E aí, galerinha. O que foi isso? Fala oi pras pessoas. Eu não entendi. Tudo bem, gente? Fala oi. Fala a gente. Oi, gente. Não entendi nada. Ele acordou agora. Eu dei ontem pra vocês. Você estava dormindo. 4h40 da tarde. Até 5h. Ela dormiu 4h. Eu fiquei vendo até 7h. Você viu? Nossa, agora eu tenho que assistir tudo de novo. E você me deu uma favor. Olha que lindo, gente. Mas para de reclamar do texto na minha frente. Olha que lindo. Ela já abriu. Ai, meu Deus. E é isso. Feliz dia dos namorados para todos os namorados casados. Casais, casados, namorados ficantes. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Dois anos, quase. Dois dias dos namorados. Tá babento. Dois dias dos namorados. E a minha mãe, ela está mais ansiosa dos presentes do que nós dois. Ela foi buscar. Parece a madrinha de coisa que trazemos presentes. Nossa, esse presente é grande, hein, cara. Não achei o que eu queria te dar, mas eu comprei legal. É dois? Olha, é um chocolate. É um pra você comer e você guarda. Então eu vou virar a câmera pra gente gravar a sorte, tá? O primeiro é por causa que eu não achei o anelzinho que eu queria te dar. Ah, que lindo. Aí eu tava andando no shopping vendo o que que eu achava. Deixa eu ver. Ele quer abrir pra mim. Aí eu me deparei com um negócio legal. E uma coisa necessária pro nosso namoro continuar. Ah, que lindo. Já viu. Você acertou, cara. Gente, eu queria muito essa garrafa. Como você sabia? Não, eu não sabia. Eu achei necessário. Você lembra que eu falei isso ontem? Ele falou assim, a gente precisa de duas garrafas de água porque eu perco toda a água dele. Foi um... Ah, é? Achei que ele falou que foi fácil. Não. Aí eu falei assim, por isso que eu queria aquela garrafa. Falei assim, porque daí eu fico com um negócio muito legal. Ele falou assim, eu vou comprar uma garrafa dessa. Imagina se eu tivesse comprado. Que linda. Da cor que eu queria, cara. Isso é lindo. De nada. É que eu tenho uma igual dessa aí. Cadê a sua? Tá lá, ó. Deixa eu pegar lá. Deixa eu pegar lá. Agora a gente tá de canal. Tem uma igual, ó. Ai, agora vai gelar e eu aviso a tomar água dele. É. Ele ficou bravo. Eu tomava água inteira. Aí eu acordo e não tem nada. Ah, tem outro negócio aqui. Quem é? Esse aí é o que eu achei lembrancinho legal. Um chinelo. Um chinelo. Tem um controle. Pra você lembrar da gente. É, pra esquentar o chinelo. De nada. Mas se for dormir. Que isso? Ah, ele é muito fofo. Ah, é um gatinho. Eu giri. Ah, que lindo. Adorei. É um abajur? É. Mentira. Ih, nossa foto ali que lindo. Ué, cadê a Tom? Lá atrás. Me ajuda a Tom. Ai, que gracinha. Não te dizer não. Fala aqui. Ah, eu detesto só. Aí você escolhe. Aí desça ligada. Aí dá pra trocar todas as cores aqui, ó. Ah, deixa rosa. Olha o rosa. Rosa, puxa. Rosa. Danca. Olha o bichinho aqui. Olha a mergine, é você. Foi da mergine. O que o dinheiro tá fazendo? Ah, adorei. Obrigada. Tudou? Sim. Tudou. Tudou pra você colocar na tua cama. Do lado da minha cama. Nossa, ficou muito bonitinho. O rosinha do vestido. Foi logo o gatinho. Ah, é isso? Verdade. Ai, não tinha percebido. Olha que vestido esse gatozinho. Adorei, amor. Obrigada. Obrigada. Você é lindo. Vou pegar esse gato da porrada. Olha que chique, gente. Que chique escuro. Olha que gato doido. Para de xingar o gato no vídeo. Vou pegar esse gato da porrada. Agora é isso. Meu Deus. Vai ser mais. É doce. Ele vai acabar com teu chinelo, amor. Olha isso. Você comprou um presente. Abriu tudo. Não acredito. O jeito que ele falou. Não acredito. Calma. Vamos fazer o jeito que ele... A mulher me trollou lá do negócio. Falou que era super fechado. É só mudar assim. Gente, é um coração cheio de chocolate. Olha, você não leu esse. Eu escolhi. Ah, eu sou ele, gente. Eu vou lá. Eu ia lá para escolher. Olha isso, gente. Segura aqui que eu vou colocar tudo dentro. Esse chocolate é muito bom. O que é esse negócio? É que estava fechando. Daí abriu. Olha o tanto. Tem mais? Nossa senhora. Como que cabe isso? Por isso que abriu antes. Que veio extra. Pronto, agora foi. Nossa, veio muito. Aqui. Mais um. Fecha. Que delícia. Ah, por isso. É muito chocolate para aguentar. Também a fita de... Super fechada. Uau. Só de um lado. Olha que lindo os meus produtos. Amei. Te amo. Obrigada. Agora o seu. Deixa assim, aceso. Aceso. Meu gato. Cadê o seu? O seu tem três também, né? O seu tem quatro, né? Porque tem um buquete para ele. Ele quer ganhar. O quê? É. Meu gato deu bons copos. Eu comprei uma calcinha também para a gente andar igual. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Nossa, o que você comprou? Rachuelo? É uma coisa tão nova deles. Que bem. Meu Deus namorado. Ela anda igual um lindo. Olha que 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 lindo. Essa calcinha eu comprei. Eu comprei um buçado por uma... Essa aqui é o quê? Outra. Uma menina pruga. Esse é bem vestido de treino. Nossa, estilosa mesmo, hein? Você gostou? Uhum. Essa aqui é o seu lugar. Essa preta é para usar só com a cueca, que beleza, parece que ela é melhor não Prova para ver o que ficou grande. Ah, não ficou grande não, coloca ela só para ver o que ficou grande DJ né querido, tem que usar a roupa, não gostei, não ficou perfeita Você vai usar ela com a cuequinha, eu lavo na minha máquina que ela encolhe É um pouquinho maior Mas ela é o jeito dela, porque ela é pepê Nossa, essa é grande não, mas é estilo que você falou mesmo, é mais estilo de usar Não acho que ficou muito grande Você acha que você não vai querer usar? Não, achei legal, por isso Porque eu ia pegar a pé e a pé era muito maior E ele achou uma pepê lá Muito diferente, muito diferente Olha o meu outro lugar Cadê o meu controle? Azul Tem como deixar ela parada na cor? Tem, você vai ficar na cor Eu tenho que ver Olha que lindo Minha garrafa Você gostou dos seus presentes? Eu adorei, obrigado Você gostou mesmo? Você gostou porque é presente Eu adorei A gente caçou o shopping inteiro, né mãe? Você já tinha visto? Não, eu tinha falado da coleção do Renan Eu não tinha visto Eu não tinha visto A gente tava passando pra ir comprar O que foi? Eu ia ver o que tava vendo em todas as lojas Não achava nada Não, é a mesma coisa também Eu fui no shopping, eu queria comprar um anel Eu não te mostrei o anel Eu queria comprar um anel pra você Você queria Só que daí eu fui na loja Não tinha, né mãe? Uns anéis bris Era tipo um peção E é isso, gente Esse foi o nosso presente desse namorado A gente vai jantar aí Não sabemos aonde É, a gente grava lá Não, não me encerra o vídeo não A gente grava Não, a gente grava parte deles Você nem reservou Eu não sei qual que a gente quer Eu falei porque eu sei que eu ia reservar uma copa Mas a gente tem que colocar É isso então A gente volta e gravar depois dos vídeos Olha, eu nem você escolheu o cara Você que escolheu Eu escolhi o outro Ah, é verdade Mas é muito bom Você gostou? Bem gostoso, diferente Você pediu pra comer Tirei, gente Tirei, gente Você pediu pra comer A gente pediu o camarão Eu já tirei E a gente faz o... Camarão e... Ah, a gente não pediu entrada não A gente não pediu entrada não A gente não pediu entrada A gente pediu entrada Mas entrada é mesmo de prato A gente pediu camarão Só que não me dá tempo Porque o camarão demora pra fazer A gente mexe aqui no prato Já a gente preferiu E esse vinho é muito bom É bom Gostei Com a bíblia de vinho Chegou Tá com fome? A mãe da Janga Nossa, mas vem muita coisa E é pra três pessoas que é base É... Eu como acho que com os três camarões É... Um camarão empanado Com catupiry Vários camarãozinhos ali, ó Arroz, batata palha E tem queijo ralado Nossa, tamanho queijo ralado É... Gostou do seu prato? Eu não comi ainda Mas você já comeu Esse não, eu comi um internacional Eu também acho que eu comi esse Eu também acho que eu comi esse Descobri Ele tá no quinto camarão dele É... Eu, né? Sim, no meu sobrou um mal Um rabinho Você fica me dando os rabos? Você fica me dando os rabos? O que será que ele quis dizer, hein? Olha o seu, tem dois ali Hahaha Você não gosta? As coisas que falam Crocante aqui, ó Eu não gosto de sabão de dinheiro Eu gosto E o vinho tem quantos? Ó, tá aqui, né? Bebeu um monte, acho Uma taxa pra casa só, mano Hã? É... Amor, sobra muito comida Sobra, mas é... Pra três pessoas Não vai almoçar amanhã? Não Não Não? Você vai almoçar na sua casa sim Vai sim Né? Trabalho vai fazer Eu também A cara dele Vai agarrar a faculdade Tá acabando O que? Vai acabar a faculdade Vai entrar as férias Vai acabar as faculdade É que é o terceiro ano da minha, né? Agora é igual... O tiozinho ali atrás Fimando mais dele que nós Tá? Tchau Tchau Ah não, voltando Tem um casal ali, ó Ué Filmei eles Conta pra galera Conta o que? Eu sou Maria Fofi Vai pedir agora, você vai? E... Cara, ele tá escondendo a aliança Tá aqui Ele chegou com uma caixinha da Vivara E aí ele tava escondendo Pra pedir ela aí na levada, né? Eu acho O Luca fala que é na levada Eu acho que é em namoro Sei lá, uma aliança da Vivara Costuma ser um negócio mais... Ah, né? Ah, que às vezes ele deu Oh, não O que que ele tá segurando ali? A entrada? Pelo anel A gente tá cuidando do namoro dos outros Ai, amor Tá caindo Voltamos Voltamos Agora pra acabar O que que foi isso? Voltamos É, explica só Olha, o maquiagem ficou boa hoje, hein? Isso é o que? É a maquiagem, ó Sempre tá boa, não precisa de maquiagem Não, mas eu acho que ficou muito boa E eu fiz esse tipo sério E aí, conte Como você gostou do nosso jantar? Muito bom o coco bambu Eu adorei E a gente tá bebendo outro vinho em casa agora Não é pra finalizar A gente vai beber um lá E vai beber um aqui É Tem mais um Não, mas a gente não vai dar conta Não, mas a gente não vai dar conta Ah, não Hoje que eu vou ficar assistindo sério com vocês Você vai dormir? De nada, ontem a gente ficou assistindo sério Ah, eu falei no vídeo lá No começo Me dei Me dei Me dei que hoje você vai ficar assistindo sério comigo E eu vou dormir e você não vai reclamar Não, amor Foi sem querer É, sem querer Eu também tô cansado Eu tava mal Então vamos dormir agora Não, vai ter que matar o vinho Olha que sonorento que ele é Me dá muito sonho Me dá muito sonho Me dá muito sonho Me dá muito sonho, não sei porquê Será que ele tá acostumado? Ah, mas eu vou parar de tomar esse vinho Vai tomar outra coisa então Vai tomar whisky, ó Ah, é? Doido? Ah, não Então não vou... Que bala Tem queimado hoje Então vamos largar o vinho de lado Você vai dormir? Ai Você vai dormir? Não, não Só me dar sonho Mas eu não durmo Não, não Igual algumas pessoas Eu estava muito cansado E comeu com o dambu doce É, vovô Como é que nós dois juntos? Estava finalizando o vídeo Vocês gravaram lá? Sim Mas é isso, pessoal Feliz dia dos namorados Tomara que vocês tenham gostado A gente gostou do nosso dia É isso Se você namora Tomara que você tenha passado um dia bom Seu par Com seu par Se não E seja muito feliz Até o próximo vídeo Deixem muito like Se vocês gostaram do meu presente Deixem aqui nos comentários Eu gostei do meu presente O meu que eu tinha gostado Deixem aqui nos comentários Ele foi três horas Ele não está nem aí o presente dele É para fazer o que o presente colocar? Guardar Com carinho Igual eu guardei os meus Mas está guardando na sacola Bonitinho E eu não fui dormir ainda Para guardar Só no correntinho Olhando o vídeo Então dá, tchau Tchau Marjane Tchau Até a próxima Um beijo Tchau